E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai fazer uma palha italiana. Hoje eu estou criando meu chapéuzinho, que eu ganhei da minha amiga Tati. Se quiser me lembrar dela, é aquela que fez o cupcake de pamonha. Tati, valeu, obrigado, tá? Jóia, que bonitinho, né? Eu sou bonitinho, né? O que vocês acharam? Pode comentar, falar que eu fiquei muito mais legal ali, né? Aí vocês não gostaram, falaram, ah, que porra de novo. Aquela cabelinha esquisita, tá? Então tá bom, vem comigo! Bom, então agora nós vamos colocar o leite condensado que a gente tirou da geladeira, né? Vamos dar uma engrossadinha dele e colocar o restante dos ingredientes. Eu não vou medir, porque eu vou fazer uma quantidade X, certo? Mas eu vou colocar na descrição, né? Eu vou colocar na descrição a quantidade de ingredientes que você pode usar. Eu acho que o quanto tá bom, viu? Pra quantidade, do tamanho ali da forma. Vou colocar um pouquinho de gole de coco. O óleo de coco, ele é bom pra dar uma... Tirar um pouco dessa fluidez, né? Também, né? Vai dar um gostinho de coco. Agora vamos colocar o chocolate, o cacau em pó, certo? Vamos colocar o cacau em pó. Então, é o seguinte, agora é a parte de montar a panela. Primeira coisa que dá uma pequena... uma pequena untada. Aqui é o seguinte, quando acontece um imprevisto na cozinha, a gente se improvisa, né? Imprevista é improvisado, o que nós vamos fazer? Meu pincelzinho que você lava daquele papel de ajar, um novo, de velho, alguma coisa assim, pega aqui um papel, né? Faz assim. A vantagem do papel é muito também, o excesso de óleo é tirado. Coloca o óleo e agora vamos colocar uma camadinha de chocolate, certo? Uma camadinha de chocolate. E agora a gente vai pegar a sujeira. A detalhe, vou dar uma olhada na embalagem, para verificar se ela é legal ou não, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Para eu jogar assim uma corzinha aqui, vou colocar uma casquinha por cima, para quebrar bem uma corzinha. Deixa eu fazer uma farinha aqui. Olha que bonitinho. Olha só que bonitinho. Agora, geladeira. É isso aí, geladeira. Bom, fica pronto. Pessoal, é o seguinte. Então, a gente chegou aqui da geladeira, né? E vamos ver como é que ficou. Tá? É, tá muito bom, entendeu? Vai, é bom esse aí. Olha... Foi bom. Agora... Vocês façam. Comentem sobre a receita de vocês. Faz e coloca na rede social de vocês. Lá em marca a gente. Fala, ó, fizemos e tal. Se fez alguma avaliação, vai ser. Fala o que vocês fizeram, tá? Se não... Está inscrito no canal, escreve. Ative o sininho. Entra nas redes sociais da gente, tá bom? E ajuda a gente a crescer também, né? Tá? É isso aqui. Carga o amor. Ok? Então, falou galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.